Oi gente, a paz de Deus a todos, bom dia! Hoje é dia 6 de agosto e hoje eu vou mostrar eu organizando o meu quarto, que por sinal está uma zona. Gente, não, olha a zona disso, olha só isso aqui, tem que arrumar a cama ainda, tem brinquedo da Melissa, esse travesseiro é um travesseiro que eu não gosto de deitar nele, eu não gosto dele, porém eu deixo ele para decoração na cama e aí toda vez que eu vou dormir, eu coloco ele no chão, porque eu não gosto dele, mas enfim, aqui eu tinha arrumado para a Melissa, olha, porque ela castrou e ela queria deitar aqui, queria dormir aqui em cima, só que não estava com cobertor e ela estava morrendo de frio, então para ela não deitar na minha cama, porque senão eu poderia machucar ela durante a noite, eu coloquei essa mantinha aqui para ela deitar aqui em cima, para não machucar e ficar quentinha. Aqui a cama do Kaique, também está bagunçada, ali a caixa da Melissa, eu sempre coloco ela no sol e ela gosta de deitar dentro da caixa no sol, ali o ursinho dela, como eu já mostrei, enfim, então está essa zona aqui, olha só, preciso arrumar isso tudo, ali fica o meu órgão, eu gosto de escutar meus hinos ou às vezes até alguma musiquinha e ali fica as minhas luzes, depois eu ligo para vocês verem, meu espelhinho, aqui toda a minha decoração, então eu vou organizar tudo e já mostro para vocês. Gente, aqui tem um serzinho, ó, curioso, né Mel? Mel, olha aqui, ui meu amor, operada, carinha dela, só fazendo arte aqui já. E aqui, ó, eu já troquei as roupas de cama e o cobertor eu coloquei assim, é uma mantinha, né? Então eu coloquei ele por baixo do colchão para ficar presinho, eu sei que, né, vai acabar saindo, mas é melhor assim do que pendurado. E aí, ó, falta eu arrumar ali, aqui ainda, a roupa de cama do Kaique eu também já troquei, fiz a mesma coisa com a mantinha dele. Aqui eu tirei as cortinas que estavam, porque eu usava essa cortina aqui, na frente, e aquela ali atrás. Essa daqui é a que ficava na sala, só que para o meu quarto ficar mais escurinho, eu colocava ela. E agora eu vou lavar essa daqui, depois eu vou colocar essa aqui para lavar também, ó, ser. Vou colocar as roupas de cama para lavar, e esse daqui eu vou colocar só ele, só essa cortina. Eu não vou mais colocar essa cortina aqui, eu vou colocar apenas essa daqui. Bom, gente, agora chegou a parte de eu organizar as coisas e eu vou limpar aqui a minha penteadeira. Eu vou limpar tudo, vou organizar aqui em cima, e vou organizar esse lado aqui também. Então, bora lá. Então, gente, olha só, já limpei aqui a minha penteadeira, tá limpinha. Aqui eu deixei os produtinhos que eu costumo usar, pelo menos um dia sim, um dia não. Aqui eu coloquei o ursinho, e aqui do lado tá o globo. Aí, desse lado aqui, olha só, ficou o órgão, já limpei também aqui esse lado, ficou o órgão. Aqui que tá pendurado é uma correntinha que eu deixo no meu pendrive, ó. Pra gente conseguir diferenciar os pendrives aqui assim. Então, fica ali com as minhas músicas, hinos, enfim. Aqui embaixo, olha, as luzes ligadas, olha só que graça que fica. O espelhinho. Aqui, olha, gente, que amor esse cantinho aqui. Essas florezinhas falsas. E olha só, olha isso. Da Rosanescence. Gente, ela mandou pra gente aqui, e falou que esse daqui era pra ficar no meu quarto. Olha que graça. Gente, que cheiroso. Detalhe, ela ainda mandou, olha, em tons rosas, que é praticamente todos os meus decorações aqui do quarto, são rosas. Que gracinha. Olha, gente. Olha o charme que deu nessa prateleira. Olha isso. Aí, fiquei apaixonada, de verdade. Olha. E o cheiro, gente, é incrível. É incrível. Vou colocar na descrição aí do vídeo pra vocês, pra vocês derem uma conferida lá. Olha. Que delicadeza. Maravilhoso, gente. Então, é isso, gente. O meu quarto está assim, agora eu vou esperar a gotina, né, lavar, pra eu colocar ela ali. Colocando ela ali, eu já termino aqui o quarto. Só falta agora, eu vou passar, né, um pano aqui no chão. E aí, eu termino a parte do quarto. E vou mostrar pra vocês também como que eu faço pra limpar o meu órgão. Então, vou limpar aqui. Aí, eu limpo tudo aqui, gente. Encerro essa parte do vídeo, colocando a cortina aqui. E aí, eu vou pra parte do órgão. Olha, gente. Eu já desliguei aquelas luzes ali. Deixei só essa daqui ligada. E aqui, né? E olha só. Já lavei a cortina. Ela ainda está um pouquinho molhada. Mas, eu já deixei aqui, porque ela é um tecido bem fininho. Então, ela seca muito rápido. Ela não necessita de sol, não. Ela já está quase seca, já. Coloquei aqui. Olha só como fica mais claro. Por isso, eu tinha colocado aquela cortina escura atrás dessa. Porque esse aqui fica bem claro. Quando a gente acorda, é difícil, né? Mas, eu vou deixar assim, porque fica mais clean no ambiente. Ficou daquele jeitinho ali, meu cantinho. Agora, eu só apago essa luz aqui de trás. E é isso. Fica assim o meu quarto, arrumadinho. Cheiroso, né? Graças àquela essência ali, maravilhosa. Olha, gente. Eu estou apaixonada por esse canto, juro. Olha só que gracinha. Nossa, eu estou apaixonada. Sério. Ficou maravilhoso. Esse cantinho. Gostei muito. Então, ficou assim, gente. Agora, bora lá limpar o nosso órgão, né? Gente, agora são 5h02. Acabei não gravando nada ainda. Não limpando o meu órgão, na verdade, né? Que eu fiquei de limpar e eu ainda vou limpar. Porém, eu parei o que eu estava fazendo. Deixei lá para vir aqui na Várzea, na Maravilhas do Lar. Que eu precisava de uma coisinha para organizar o meu quarto. Que já estava me deixando um pouquinho estressada, né? Que são as gavetas da penteadeira. Eu vou mostrar para vocês depois. Eu não sei se vai ser nesse vídeo. Acho que no próximo eu mostro organizando as gavetas lá da minha penteadeira, tá? E quando eu chegar em casa, que agora eu estou no ensinamento do Mercado Dia. Minha mãe veio comprar umas coisinhas. E agora eu daqui a pouco vou ir para casa. E aí eu mostro como limpa o órgão. Gente, já cheguei em casa e já mostro para vocês, né? A limpeza do órgão. E eu comprei isso daqui. Para organizar ali dentro da minha penteadeira. Eu vou mostrar para vocês um antes e um depois. Não vou mostrar o passo a passo. Porque é só colocar os objetinhos aqui. Enfim. Só vou mostrar para vocês o antes e o depois, tá? Gente, eu peguei dois, tá? Dois, esse daqui, ó. Cada um foi R$20,00. Eu vi uns outros que é daqueles transparentes, sabe? Separados. É lindo, uma graça. Porém, era R$10,00 cada repartição. E ainda as outras maiores eram R$12,00 e assim por diante. Então, resolvi pegar esse aqui. Sai mais em conta. É branco, né? Da cor da minha penteadeira mesmo. E vai ficar organizadinho do mesmo jeito, ó. Tá vendo a situação que está? Então, vamos lá, né? Vamos organizar. Então, acho que eu vou separar aqui para fios. Aqui eu vou colocar as coisinhas de maquiagem. Que eu vou dividir cada coisa de maquiagem. Não sei ainda como que eu vou fazer. Mas vou mostrar aí para vocês como vai ficar. Gente, olha que diferença. Olha só. Ali atrás eu deixei esponjinhas. Aí deixei o Curvex. Aqui dentro são pincéis. E aqui são meus outros pincéis. Aí aqui, ó. Esse aqui é um espelho para a bolsa. Aí eu deixei o pó, blush, corretivo e bases. E aqui coisinhas para o olho, né? É rímel, delineador, lápis branco, lápis preto. Deixei uma agulha aqui. Sempre deixo uma agulha comigo. E aqui deixei os meus batons. Que são o lip tint. Aqui é o meu gloss. E aqui é o meu hidratante labial. É isso. Agora outra gaveta. Olha só. Gente do céu. Vamos lá, né? Gente, olha só como ficou a gaveta. Super organizada. Olha só. Maravilhosa. Se eu souber disso, eu tinha feito antes, viu? Olha. Adorei isso. Ficou maravilhoso. R$40,00 eu consegui organizar tudo o que eu precisava. Só tirei daqui o meu babyliss e a minha chapinha. Eu coloquei dentro do guarda-roupa porque não cabia. Por causa daqui, ó. Ele não cabe de assim. Ele só cabe se for de assim. Então eu tirei e coloquei dentro do guarda-roupa guardadinho. Então vamos nós limpar o nosso órgão. Primeira parte é tirar essa capa e bater ela pra cair qualquer pó que tiver. Aqui do lado do meu órgão eu deixo o meu violão. E o meu ukulele ali atrás, ó. Eu deixo eles aqui porque no meu quarto não cabe. E eu deixo o instrumento junto com o instrumento. Aqui desse lado temos essa plantinha. E esse daqui é o violino do meu namorado que acabou ficando aqui em casa. Enfim. Então bora lá. Eu vou tirar essa capa e vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso pra limpar o órgão. Gente, então esses dois vão ser os produtos que eu vou usar. Esse daqui, olha, ele fala que é pra cozinha. Porém eu gosto de passar porque fica a marca do dedo da gente. E aí fica muito feio, né? Então eu vou passar, ó. Já peguei o paninho. Ele tá úmido, só essa partinha do meio. Apliquei um pouquinho só. Bem pouquinho mesmo desse desengordurante. E vou passar no órgão. Vou limpar. Depois eu passo um paninho seco. E aí eu venho com esse daqui. Pra finalizar. Bom, gente. Eu já passei o pano em tudo no órgão. Já passei na pedaleira. Também não mostrei porque é só passar o paninho. Onde tem a marca de dedo dá uma esfregadinha com o pano. E já era. Faltou ainda eu passar esse produto. Porém antes eu vou dar uma dica. Os órgãos, ó. Eles tem essa partezinha. Tá vendo, ó. Que fica pó. Fica muito pó aqui. Tá vendo? Então o que acontece? Eu pego uma escova de dente. Nunca uma nova. Porque senão ela vai vindo dorinha. Ela vai acabar riscando o órgão. Então sempre uma que já foi usada. Aí eu lavo bem ela, claro, né. Deixar ela bem lavadinha. Só pra usar nisso. Ou se não, comprar uma escova de dente. Daquelas bem baratinhas. Que são mais fininhas, sabe? Que são mais delicadas. E aí é melhor para o órgão. Porque assim não risca. Essa daqui é uma que eu já tenho em casa. E eu vou utilizar ela mesmo. Então vamos lá. Eu venho, ó. Passando aqui. Olha a diferença. Ó, vou terminar aqui, ó. Tá vendo? Ela pega todo o pó. A mesma coisa desse lado aqui. Ó. E aí eu vou fazendo isso. Aqui em tudo. Vou fazer e depois eu volto. Então já limpei aquela partinha com a escova de dente. E agora eu vou passar esse pano. Que é aquele produtinho lá que eu mostrei. Já apliquei ele aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazendo isso com o pano. E aí eu vou passando no órgão. Apenas nessa parte assim de madeira. Nunca nas teclas. Nem nesses botões. Nunca. Apenas na parte de madeira. Então aqui tem que tomar bastante cuidado pra passar. E aqui também. Então eu passo todinho no órgão. Menos aqui. Aí depois, quando o pano já tá um pouquinho mais seco desse produto. Aí sim eu passo aqui. Senão vai entrar o produto tudinho aqui, ó. Nessas frestinhas. Então eu passo em tudo. Passo na banqueta. Tem um serzinho aqui. Né, Mel? Eu passo aqui nesse tecidinho aqui também, tá? Passo nele. Passo em tudo. Tudo. E depois eu passo... Nunca passo nas teclas. Depois eu passo aqui nessa parte de dentro. Essa madeira. E aqui também. Prontinho, gente. Então eu já limpei ele. Já passei aquele produtinho que eu mostrei, ó. Tá todinho limpo. Ah, pra quem quiser saber o modelo do meu órgão. É o Tokai MD7. Vamos lá. Ó, a tomada dele tá ali embaixo. Deixei ali pra poder limpar. Então ficou assim, ó. Tudo limpinho. Banqueta também. A minha banqueta eu não deixo com a capa. Porque ela tem essa divisória aqui. E essa divisória pra não atrapalhar quando eu for retirar o inário. Então aqui, ó. Uma coisa que eu esqueci de dizer também. É que na pedaleira eu nunca passo nenhum produto. Nem desengordurante, nem nada. Eu só passo o pano úmido mesmo para tirar o pó. Porque a pedaleira é algo que não fica imundo. Não fica muito sujo. E quando você vai tocar, se você passa algum produto como desengordurante. Ou até mesmo aquele de brilho que eu passei no órgão. Se você passa aqui, a pedaleira pode fazer o quê? Na hora que você coloca o pé, você vai escorregar o pé. O que vai ocasionar os seus erros no hino. Então eu não costumo passar. Não gosto. A não ser quando eu vejo, não. Hoje eu preciso. Aí sim eu passo, mas não costumo passar. Porque o pé acaba deslizando. Então só um paninho úmido já tá suficiente. Gente, o meu, ele desencaixa essa parte aqui, tá? Pra guardar. Eu não tinha mostrado essa parte, mas ela também já tá limpa. Mas olha só. Tá todinho limpo. Vou colocar a capa nele. Impecável. Ele tava muito sujo, gente. E aqui, ó. Os sons. Os sons ficam salvos. Por isso que aqui tá tudo zerado, tá? Aqui fica zerado porque o meu eu tenho como salvar os sons que eu gosto. Então eu não me preocupo com aqui. Mas olha. Enfim, gente, é isso. Um outro dia eu venho com um vídeo mostrando os sons que eu tenho no órgão. Ensinando a fazê-los, memorizar. Enfim. Venho com um vídeo desse aqui no canal. Só que só depois, né? Hoje já tá muito tarde. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da limpezinha do órgão e do meu dia aí. Então é isso, gente. Deus abençoe a todos aí que ficaram até agora. Deus abençoe de verdade. Espero que vocês tenham gostado aí de passar esse dia comigo. De ver a limpeza do órgão. Espero ter ajudado também. E aí, então é isso. A paz de Deus a todos. Beijo pra vocês. Fui! Tchau. Tchau.